Vocês lembram dessa treta do Felipe Melo com o Marfeitoso, mano? Eu nem lembrava, hein? O Egídio lembrou e contou os detalhes dos bastidores aí, mano. Da hora demais. Vamos ver, ó. Vou deixar o link completo aqui do episódio do Charla Podcast lá com o Gidão. Bora. Tem aqui uma história do Felipe Melo. Irmão. Irmão, tá? Piu. 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 Piu sangue bom pra caramba, mano. O Filipe Pão querendo você aqui também, irmão. A gente sai pra jantar, toma bons vinhos, que ali tem uma adega fera. E o Gidão também segue quase na mesma linha. Então a gente tomou belos vinhos, belos vinhos. O Miguelzinho que gosta. Felino. Aí, 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 no joguinho lá que a gente tava fazendo, o joguinho, mano, e o professor Má também, né? História da bola, né? Que era o preparador físico. Sim. Mano, aí a gente tá ganhando, a gente tá ganhando, tá aí o Pipo tamo no mesmo time. A gente tá ganhando lá, e tava uns 6x2, 6x1. Aí os caras fazem 6x2. Aí os caras vai, a gente faz, acho que 7x2. Aí os caras vai e faz 7x3. Quando faz 7x3, aí o Omar, que eu acho que tava pitando, ele, vai que tá 7x6, falta um pra empatar. Aí o Pipo foi e parou. Tá de sacanagem, pô? O negócio tá sério aqui, tá 7x6, não tá 7x3. Tá brincando? E o Omar também, maluco também, mano. Tipo assim... Era auxiliar, né? Era o preparador, já tinha sido diretor. Isso. Aí o Omar, uma afeitose também. Uma afeitose aí. Aí ele foi meter aqui assim... Enjuada, Romário. Enjuada. Aí chegou o Felipe aqui assim, né, mano? Aí os dois, eu falei, iiiiih, dois malucos juntos. Aí o Felipe vem também, os dois, os dois, mano. Chamou o Bruce Buffer, né? É. E nao! Aí não veio os dois, aí os dois ficam encarando aqui assim. Aí o que que foi? Aí o que que foi o quê, Felipe? O que que foi o quê? Se meia manéu. Caralho. Aí o Omar meio que meia, foi fechando a mão, mano. Quando foi fechando a mão, Felipe, tá fechando a mão por quê? Tu é maluco? Tu é maluco? Dorm maluco junto, aqui tem dois maluco. Mas o maluco mais novo leva vantagem. E vocês? Vá, 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 que depois foi pra lá. E eu que não. Aí eu fui, tipo, afastei que eu tinha intimidade com o Omar também, com o Felipe também. Não, sai, 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 sai. Fui afastando o Enê, que também foi chegando pra afastar assim também. Já fui afastando. Aí depois foi pra lá e fui conversando e tal, os caras trocando ideia. Aí daqui a pouco vejo meio que uma gritaria e quando eu vou e tal. Aí eu falei, iiiih, mano, já fui lá já também pra apaziguar de novo. Ele com o cara, quando eu saio do vestiário, tá ele com o Cuca, né, mano? O Omar? Eu falei, opa. Felipe. Felipe. Aí eu, quando eu fui já. Eu falei, opa. Aí eu voltei, aí deixei. Mas a história do Omar, o Omar, o lanche era no corredor, né? Tinha momentos de lanche no corredor. Aí, mano, isso aí foi muito engraçado, né? O Fabiano, o Fabiano Leisman, né? Que é o que jogava na Chapecoense, a lateral. Não, é o sobrenome dele, pô. É, sobrenome. Leisman, Leisman, Leisman. Aí, mano, na hora do lanche, né? O lanche no corredor, aí ele chega no Omar, né? A gente tava em um e cinco, assim, mais ou menos, que o nego vai esporádico, assim, né? Vai um, o outro, tá no quarto ali, qualquer roupa que tu tá, tu vai, né? Que o andar é só de jogadores e tal. Aí eu tô, mano, eu tô presente. Aí, tá, vai comendo ali, a gente para, vai comendo e tal. Aí, daqui a pouco, o Fabiano chega, mané. Acho que ele tinha acabado de raspar, né? A careca, o Omar. Aí chegou e ele fez assim... Tá raspadinho, hein? Tal. Tal. De levezinho, né? Tá raspadinho, tal. Aí, Omar. Aí, eu odeio isso! E pum! Caralho! Deu um botadão nos peitos? Caralho! Que isso? Caralho, já me afastei já, eu falei, caralho, como... Caralho, Osmar, ô, Osmar, ô, o Omar é brabão, mano. Cara, ele deu pum! Caralho! Aí o Fabiano, parecia câmera lenta, né? Como? Matrix. Uou! Aí, aí o... Você nunca mais faz isso! Aí ele... Tá bom, pô, senhor. Tava só... Não, não, minto, minto! Não foi de primeira que ele deu... Ele... É... Você nunca mais faz isso! Foi assim de primeiro. Primeiro ele falou isso. Você nunca mais faz isso! Aí ele... He-he... 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 Quando ele riu, ele tomou... Eu odeio isso! Bum! Especial, mané! Caralho! Mano, eu odeio isso! Caralho! Rodou o joystick aqui, ó. Lau! Deu um especial! Caralho! Caralho, ele tomou... Segura essa aí! Aí ele foi saindo, saindo... Caralho, mané, eu saí, eu corri, mané, assim, pelos quartos. Aí, Fabiano foi espancado, mané! Foi espancado pelo Omar, mané! Caralho, não vou lá! A torcida aí, a imprensa, em geral, tem que saber que futebol é eterno, a quinta séria! Porra, mas é! É reunião de um monte de maluco ali! É muito maluco! Tem gente de 15, 18 anos, 35 anos, mas é uma galera concentrada e aí... É resenha, muita resenha sobre o livro! Quando eu falo essas imagens, vocês com o Roger, Guedes, como já teve outros no Corinthians também, que quando acaba escapando uma treta dessas, a galera faz um barulho pra três semanas, sendo que vocês resolvem isso em 15 minutos ali! E aí, é isso aí! Saiu dali, vai pro banho, junta no vestiário, galera! É! Sempre vai ter alguém, ou um líder do grupo, ou alguém da diretoria, ou um supervisor desse... Vem cá, vem cá, dou! Zerou aí, né? É, é isso aí! Já foi! E jogador não leva pro coração! Só se for algo muito louco! Eu mesmo já nunca saí na mão, mano, jogando, mano! Não, né? Os anos aí... É... Jogando... Nunca! Zou pra caramba! Sem momento! Ai, caramba! Já figura demais, né, velho? Meu Deus do céu! Vocês lembravam dessas tretas aí, mano? Quer dizer, da treta do Felipe Mello e todo mundo ficou sabendo! Essa do Fabiano e ninguém, né? Que da hora! Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, Anaís! E eu vou deixar aqui o link também do episódio completo! Deve estar resenha demais!